Depois de 40 anos de atividades na Ford do Brasil, o diretor de comunicação Célio Galvão pendura as chuteiras e deixa a montadora. Ele falou com exclusividade ao programa Bahia Motor sobre esse momento. Foram 40 anos de estrada, muitas emoções, dezenas, eu diria centenas praticamente de lançamentos, muita história para contar, mas está chegando a hora dele deixar a Ford do Brasil. Eu estou falando do diretor de comunicação Célio Galvão. Célio, que caminho, que jornada, conta história para contar ao longo desses 40 anos. Verdade, Selma, e falando aqui com a Bahia é uma emoção ainda maior, porque eu vim com essa fábrica da Ford aqui em Camaçari, mas antes disso, desde 78, eu estou nessa jornada, nessa empresa, uma empresa que me orgulha muito de ter trabalhado. O oval azul fica no coração, sempre trabalhando na assessoria de comunicação, sempre tendo passagens. Claro que na minha carreira houve, assim, nuances, porque eu comecei com o Corsal 2, depois teve o Corsal Abelina 2, Deu Rei, muitas crianças nem sabem o que se trata isso, aí depois o Escorte e assim por diante. E também tive uma passagem na Autolatina, né, na Autolatina trabalhei no lançamento do Santana, do Quantum, do retorno do Fusca para o Brasil, ou seja, é uma experiência muito grande. Depois, com o fim da Autolatina, uma holding que reunia a Ford e a Volkswagen, por isso que eu trabalhei nessas empresas. também trabalhei em outras empresas do grupo, da Ford, para quem não sabe, ela era a proprietária da Filco, Rádio e Televisão, então trabalhei na Filco também. Foi uma trajetória muito longa, longa, as 40 anos, sempre ligada à Ford, é verdade, mas que tive uma participação tanto na Filco, quanto na Volkswagen, quanto na própria Ford. Estou dando meu currículo aqui e agora... Já está deixando, já está dando a deixa, né? Mas sério, me diga uma coisa, alguma coisa marcou muito você ao longo desse 40 anos? Claro, muita coisa, mas o que você destacaria aqui para a Bahia? Olha, sem dúvida teve vários momentos. Um dos momentos na década de 80 foi o lançamento do Escorte, né? Ele era considerado realmente o primeiro carro mundial que fazia uma plataforma em vários lugares e veio para o Brasil. E o astro desse lançamento, sempre a gente escolhe alguma pessoa, era o Ayrton Senna, né? Foi o Ayrton Senna, tem fotos até hoje com a Escorte XRT, que depois evoluiu para a Conversível. Esse foi um momento muito marcante, né? Também na minha carreira, um momento marcante foi, dentro da Autolatina, né? Foi o relançamento do Fusca no Brasil, né? Porque foi o conceito do presidente Tamar Franco, de lançar os carros popular 1.0 e uma coisa inesperada, que era o lançamento do Fusca, que já tinha saído da linha. E eu tive uma participação muito ativa dentro da Autolatina, que eu era do grupo que compunha tanto a Ford quanto a Volkswagen. Teve também outros produtos que eu acho que foi marcante, né? Que foi tanto o Fiesta que temos aqui, o primeiro Fiesta, o Focus. Mas, sem dúvida, um produto marcante mesmo foi o EcoSport, né? Porque o EcoSport, ele inaugurou um segmento. Naquela época, esses utilitários esportivos eram só caros, grandes, importados. E veio um compacto, um utilitário esportivo compacto, mais acessível para a maioria das pessoas. E que foi feito na Bahia, né? E que foi feito em Camaçari. E, quer dizer, inaugurando a fábrica de Camaçari, pela primeira vez, uma indústria automobilística acreditava no Nordeste brasileiro. Eu acompanhei desde a terraplanagem até o lançamento da fábrica, que hoje é um sucesso com mais... E é uma referência para o mundo, né? Sim, com mais de 300 mil carros produzidos, com capacidade de produção, três turnos mesmo com essa crise toda. E foi uma satisfação muito grande. Agora, no liminar da minha carreira, nos últimos dias aqui, eu começo o lançamento do Mustang, que é outro ícone que levou 50 anos, quase a minha carreira no Ford, para chegar no Brasil, chega. Eu vou dar o pontapé inicial e depois vou me dedicar a projetos pessoais. Mas antes de você virar a chave, vamos falar um pouco sobre quanto é essa quantidade enorme de jornalistas que passaram sob o seu comando, que trabalharam ao seu lado e que hoje bateram asas também e têm vida própria. E você deixa muita gente. Você fez uma escola aqui dentro da Ford. É verdade. Eu sou bem, sou fruto de uma escola, que é o Luiz Carlos Seco, né? É o ícone. Que foi o grande mestre do jornalismo empresarial, automotivo, né? Que me ensinou basicamente tudo o que eu sei hoje. E eu me orgulho de ter seguido a escola dele. No Brasil, particularmente, para você ter uma ideia, nos últimos anos, eu como a pessoa de imprensa, eu cuido de automóveis, picapes, caminhões e troller, que é a marca da Off-Road. Raramente uma assessoria de imprensa dessa cuida de todos os segmentos aí que tem. Na realidade, eu comecei na Ford numa condição muito especial, muito especial, que está muito ligada a você. Eu comecei na Ford como cobertura de automóveis, de corrida de automóveis, na Fórmula Ford. Então, eu fiz o início de uma carreira de 78, praticamente, a 87, Fórmula Ford. E vivi vários momentos, né? Citei a Ayrton Senna, que não participou da Fórmula Ford brasileira, mas participou da Fórmula Ford inglesa. Então, vamos lá. Dá para desligar a tomada? Dá. Eu acho que só da Ford, porque você está aberto até para outras conversas, né? Não, é verdade. Eu ainda estou numa idade boa, né? Comecei muito jovem na Ford. Estão muitos aí. É, quando você fala 40 anos, você imagina que você entrou lá, velhinho. Não, eu entrei com 20 e poucos anos, né? Então, eu entrei menino. E entrei na Ford depois de 3 anos de jornalismo. Comecei com jornalismo com 17 anos, né? 40 anos não são 40 dias. Você plantou muita semente e você tem muito o que colher ainda. Muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade aqui. Eu quero dizer que eu estou saindo por iniciativa própria. Eu estou saindo por... Chegou a hora mesmo. E também, ainda aproveitar um pouco aí que eu tenho aí de energia para ver se profissionalmente eu consigo fazer outra coisa ou pelo menos aproveitar a vida, né? Beleza. É isso aí. Célio Galvão, diretor de comunicação da Ford do Brasil. Está encerrando a sua carreira na Ford, pelo menos por enquanto. Mas ele ainda tem muita lenha para queimar. Boa sorte, Célinho. E a Bahia está lá te esperando. Vamos lá. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta.